Ela gosta de tapa na cara, gosta de puxar no cabelo Ela gosta de tudo que eu faço, por isso na cama é sem desespero Ela fica de quatro pra mim, rebola e diz que me ama É uma tentação, essa menina é VIP na minha cama Ela faz marquinha com meu nome, me deixa bolado o tempo todo Essa menina é uma loucura, acaba o beck, ela bola outro Essa menina é uma loucura, acaba o beck, ela bola outro Ela é tudo que eu precisava, ela é tudo que eu sempre quis Ela é tudo que eu sonhava, e hoje eu tô feliz Ela é tudo que eu precisava, ela é tudo que eu sempre quis Ela é tudo que eu sonhava, e hoje eu tô feliz Ela gosta de tapa na cara, gosta de puxar no cabelo Ela gosta de tudo que eu faço, por isso na cama é sem desespero Ela fica de quatro pra mim, rebola e diz que me ama É uma tentação, essa menina é VIP na minha cama Ela faz marquinha com meu nome, me deixa bolado o tempo todo Essa menina é uma loucura, acaba o beck, ela bola outro Essa menina é uma loucura, acaba o beck, ela bola outro Ela é tudo que eu precisava, ela é tudo que eu sempre quis Ela é tudo que eu sonhava, e hoje eu tô feliz Ela é tudo que eu tô feliz Ela é tudo que eu precisava, ela é tudo que eu sempre quis Ela é tudo que eu sonhava, e hoje eu tô feliz E hoje eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz